Banda Marcial José Rodríguez de Cavalho, fundada em 20 de março de 2016, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, tem como maestro Uteberg Silva, como gestor Heliberto. Coordenadora Amanda Romão, a banda tem como prioridade levar a música para todos os alunos da nossa escola, como tem, como aulas de teoria musical e práticas para iniciantes de nossa unidade de escola. Boa, balizador José Rodríguez de Cavalho, mo, Alexandre Damascena, coreógrafo, também Alexandre Damascena, regente Uteberg Silva. Boa, balizador José Rodríguez de Cavalho, mo, Alexandre Damascena, regente Uteberg Silva. Boa, balizador José Rodríguez. Boa, balizador José Rodríguez de Cavalho, mo, Alexandre Damascena, regente Uteberg Silva. Boa, balizador José Rodríguez de Cavalho, mo, Alexandre Damascena. Boa, balizador José Rodríguez de Cavalho, mo, Alexandre he chaça Tour azar și inglés από Godets morai. Luzac Rodrigues! 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 Obrigado. 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 E o show continua. Pois vem aí. Legenda Adriana Zanotto